e se você tá acompanhando os lançamentos dos celulares agora em 2019 é bem provável que já tenha percebido que a principal novidade são os celulares dobráveis a Samsung apresentou o seu poderoso Galaxy Fold e agora a Huawei vem aí com o Mate X que é um aparelho incrivelmente caro eu acho que a gente nunca tinha visto um preço desse na indústria até hoje apesar disso ele tem grandes diferenças em relação ao Galaxy Fold e promete ser uma aposta bem ousada aí da poderosa Huawei vamos falar sobre ele é agora E aí meus queridos e queridas tudo certo eu sou o Becker aqui no seu canal de tecnologia se você não tá inscrito aproveita se inscreve aí ativa o Sininho para receber as notificações e também me siga aqui ó nas redes sociais porque tem muita coisa legal para você acompanhar também tá bom e já aproveitando eu quero te dar uma dica bem legal para você economizar nas suas compras online que é utilizar o BTEC PagMenos é uma extensão para o Google Chrome Firefox e Opera galera o link tá aqui na descrição ele tem diversos recursos que vão te ajudar no dia a dia como por exemplo testador de cupom automático e comparador de preço aproveita que é grátis tá bom o link tá aqui na descrição mas galera vamos então falar sobre o poderoso Huawei Mate X eu queria começar dando destaque para o preço desse aparelho que é uma das coisas mais incríveis aí do lançamento ele tá custando 2.299 euros que dá algo em torno de 2.600 dólares e se convertido para real estamos falando em torno de 10 mil reais na cotação de hoje mais ou menos se você colocar o custo Brasil esse aparelho não custaria menos do que 15 mil 15 a 16 mil aqui no Brasil é claro que a Huawei não fornece a esse aparelho aqui oficialmente não vende esse produto aqui no Brasil e não deve trazer também mas chegamos numa era nunca vista aí em termos de preço o Galaxy Ford custava seus incríveis dois mil dólares também que o preço extremamente caro mas a Samsung vem com os dois pés na porta e falou não eu vou fazer um celular mais caro toma aqui ó deixando o preço de lado nós temos realmente um celular incrível em termos de configuração a gente conta aí com processador Kirin 980 que é o top de linha da Huawei ela fabrica e os próprios processadores 8gb de RAM 512gb de armazenamento com expansão até 256gb e uma bateria de 4.500 miliamperes hora que conta também com o carregador rápido de 55 watts que carrega 85% da bateria em 30 minutos a gente nunca tinha visto um tempo tão rápido aí de carregamento em celulares até hoje como a Huawei apresentou agora beleza em termos de configuração é aquilo que a gente já esperava né o melhor que você tem disponível no mercado atualmente mas vamos falar agora da principal novidade que é a tela aí do Huawei Mate X ele conta com uma tela de 8 polegadas por aberto é uma tela AMOLED obviamente flexível né porque ele dobra e quando ele se fecha ele fecha para fora então na verdade você vai fazer esse movimento e aí uma tela fica voltada para um lado e outra tela para outro lado o Galaxy Fold ele fecha ao contrário ele fecha para dentro então você tem a parte traseira do celular protegido já no Mate X não você fica com a tela exposta para os dois lados isso é um problema porque daí você vai estar sempre com a tela ali aparente se você for colocar em cima de uma mesa alguma coisa ou no bolso ele pode riscar né a Huawei falou que não não tem problema a gente já criou uma capinha para isso mas ainda assim a capinha parece ser tipo uma pasta o que não deve ser tão prático no uso mas a gente vai ter que esperar o lançamento oficial para ver mas voltando para a tela quando dobrado nós temos de um lado uma tela de 6.8 polegadas e do outro lado uma tela de 6.6 polegadas que também pode ser utilizada para tirar selfie você consegue se ver na tela porque as câmeras quando você fecha o celular celular as câmeras ficam ali no cantinho esquerdo então ele tem uma forma de funcionamento bem diferente do Galaxy Fold a tela é mais bonita porque nós temos pouquíssimas bordas e telas maiores do que o Galaxy Fold porque o Galaxy Fold quando fechado fica uma tela naniquinha meio esquisita ali que é uma coisa que chamou a atenção da galera é uma aposta diferente se isso vai dar certo ou não só saberemos com o tempo as câmeras do Mate X contam aí com três sensores sendo um de 40 megapixels outros 16 e outro de 8 megapixels pelos rumores que estão rolando será uma das melhores câmeras do mercado porque ele vai puxar a tecnologia que a gente já tem na família mate que são classificados aí como os melhores as melhores câmeras de celulares do mundo atualmente apesar do celular ter sido apresentado na MWC já para o público ninguém pode por a mão então só as próprias pessoas da rau e mexeram no aparelho e isso mostra que o aparelho ainda está em desenvolvimento né ele não tá pronto pronto para uso então deve-se levar um tempinho ainda para que ele possa chegar nas vendas é claro que tem uma fase de adaptação a rau e disse que os engenheiros da Google estão trabalhando já nas próximas versões do Android já estão desenvolvendo também aplicativos específicos para serem trabalhados nessa nova plataforma de celulares dobráveis então é uma coisa que vai ser para early adopters o que que significa isso para pessoas que gostam de pegar produtos que acabaram de sair produtos que ainda são muito de nicho pouquíssimas pessoas vão pagar mesmo lá fora dois mil e seiscentos dólares no aparelho isso é extremamente caro para economia americana nunca tinha se visto um patamar de produtos nesse nível lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil principalmente né mas é claro que se for possível eu vou trazer aqui no canal eu acho que a os celulares dobráveis tem muita gente falando vai dar certo não vai dar certo é uma coisa que o público vai dizer né pode ser que seja uma coisa que não pegue totalmente mas que seja um mercado de nicho que seja muito bem aceito porque você tem um celular e um e um tablet na mão mesmo tempo enfim é uma tecnologia que tem que ser muito bem implementada para que faça sentido para as pessoas eu fico feliz de ver uma novidade no mundo dos smartphones porque fazia tempo que a gente não tinha algo que realmente você olhar falava caramba isso aí é diferente parece que os celulares dobráveis chegaram para mudar esse conceito então o tempo nos girar se isso vai dar certo mas tomara que tenham mais empresas aí lançando os aparelhos para que isso se torne uma tendência mais forte com o tempo beleza quero sobre a opinião de vocês vocês acham que os celulares dobráveis vai dar certo você compraria um gastaria tanto dinheiro assim no celular só pelo fato dele ser dobrável comente aqui embaixo e a gente se vê aí nos próximos vídeos tá bom eu sou o becker valeu e tchau tchau